Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma seleção de perfumes assim que são pura sedução pra usar aí no dia dos namorados e trouxe de bônus combinações com hidratantes que com certeza você tem algum deles aí em casa e são combinações assim bombásticas, eu espero que vocês gostem. Gente, o primeiro que é assim, esse perfume é muito sedutor, os homens normalmente gostam de sentir nas mulheres, é o Coffee Woman Seduction, que ele aí vai na vibe do Fantasy da Britney Spears, ele tem nota de chocolate, ele tem café, o café aqui que traz uma sedução a mais e assim, é um perfume que apesar dele ter sido reformulado, o cheirinho dele é maravilhoso e é muito sedutor, não vou falar muito da fragrância gente pro vídeo não ficar muito longo. Ele combina demais gente, com Paixão, Avelã, essa linha da Paixão tá bem fácil né, esse hidratante em específico, tá bem fácil de ser encontrado na maioria das lojas aí, porque ele é novo, é lançamento, então você encontra ele fácil. O meu custou R$8,90, eu gosto de deixar com precinho só pra ver a mudança de acordo com o tempo e gente, que combinação que é essa? Sério, a saída desse perfume é bem frutadinha sabe, mas depois aparece o chocolate, é tipo o chocolate branco aqui com café, nossa, deliciosa essa combinação, quem conhece esse perfume sabe do que eu tô falando, é bastante sedutora e normalmente os homens gostam de sentir nas mulheres. Outro gente, que eu fiz essa combinação outro dia, achei deliciosa, é esse Boris Flash de Sete Belo, da quem disse Berenice, ele tem o cheirinho puramente de framboesa né, da balinha Sete Belo mesmo e é muito gostoso e deixa um rastro sabe, dá vontade de comer isso aqui. E tem homens aí também que vão curtir, sentir na mulher esse cheirinho, na namorada, na esposa aí, assim, é muito gostoso mesmo, quem tem ele aí, né, aproveita e ele combina demais com o hidratante babalu de morango da Oboticário, ficou uma combinação muito gostosa. Eu sou fã aí de frutas vermelhas, framboesa, então assim, se o seu namorado curte esse cheirinho, um cheirinho mais gourmand mesmo, que dá vontade de morder a pele, vai gostar dessa combinação demais, fica uma combinação muito, muito boa, tá gente? Vamos lá. Outro que muita gente tem, muita gente já conhece, o meu tá até bem usadinho, é o Ameixa Negra, da linha Nativa Spa de Oboticário. Esse daqui, quem não sabe, né, vou até ler já a descrição aqui, Ameixa Negra é estímulo e atração, é um arrepio que não passa, é pele cheia de vida, ele é pura sedução, gente, esse é muito sedutor, é cheiro de mulherão mesmo, bora se falar cheio com performance de perfume, pelo menos na minha pele. Ele é bem frutadinho, mas assim, tem um fundo até abaunilhado, gente, isso aqui é uma delícia, delícia mesmo. E a combinação, não precisa combinar só com o hidratante dele, não, ele combina demais, sabe o que é uma combinação quase perfeita? Até na cor combina, né, com framboesa negra da paixão. Também eu tô trazendo aqui, já da linha nova, esse framboesa negra, ele é frutadinho, delicioso, mais docinho mesmo, mas o doce que eu sinto nele é mais um docinho de fruta, tá? Fica uma combinação muito gostosa e você consegue fazer diversas combinações com ele aí na sua coleção. Vamos lá pro próximo. Esse perfume, não preciso nem falar muito dele, né? É o cheiro da pura sedução, parece perfume importado, ele tem uma pegada até um pouco, tipo, diferente, ele é quente, sensual, meu Deus, é até um pouquinho especiado, eu sinto, eu sinto um especiado, mas um especiado que não me incomoda. Nessa fragrância, é o Una Senses da Natura, ele voltou aí, então se você já tem ou se adquiriu agora, ele combina com o hidratante paixão de avelã, ele é um pouquinho mais difícil de combinar, né, gente? Eu, testando, né, que eu sempre gosto de testar pra falar aqui com vocês, eu gostei da combinação dele com o paixão de avelã e também com o instante de baunilha da Dona Eutora, que é bem docinho e combina super, porque esse perfume, gente, ele tem um doce de fundo, mas é um doce mais adulto, vai mais pra pegada sensual mesmo, tá? Pra quem não conhece ele aí, acredito que muitas de vocês já conhecem, né, gente? Que ele é um perfumão aí, bem falado. Outro perfume que muita gente associa aí é cheiro de vinho e vinho, assim, tem um, querendo ou não, cheiro de vinho, cheiro de uva, traz uma certa sensualidade, o meu tá aí pela metade, gente, é um perfume que lembra, lembra realmente, tipo uma bebida alcoólica com uva, tipo um vinho mesmo, é muito, muito, muito gostoso e, assim, é bem sedutor. Ele vai combinar aí com o framboesa negra que eu falei pra vocês, né, gente? É aquilo, esse hidratante é bem coringa, combina também com flor de baunilha, Apesar de estar falando assim, flor de baunilha, eu sinto ele mais com uma pegada mais frutada, docinha, mais frutada. Não muito abanilhada, né? Não fica uma combinação muito, muito boa, tá? Vamos lá. Gente, esse daqui, o Diva Fabulosa, eu falei pra vocês, foi um dos lançamentos que eu comprei recentemente, porque eu não recebo nada aqui, gente. Eu nunca ganhei nada aqui no canal, tá? Só pra deixar bem claro. Nem de marca nenhuma, nem de ninguém, eu sei porque ficou meu dia. O Eudora Diva Fabulosa, ele, esse perfume, ele é incrível, ele ainda tá em fase, assim, de teste por aqui pra eu trazer aqui a resenha pra vocês, mas foi um dos perfumes lançamentos que eu adquiri recentemente que eu mais gostei, eu achei a performance dele muito boa, ele é realmente, é uma Diva Fabulosa e sedutora, tá? Eu sinto uma pegada sedutora aqui, ele tem a flor de laranjeira que eu curto bastante, um fundo mais doce, mais sedutor, até uma pegada, assim, apesar de não constar em nenhum lugar nenhum, tipo um leve toque, mas bem de leve, como se tivesse até uma certa especiaria ali, que vai te... que é bem envolvente, é um perfume super envolvente e sedutor, tá? Ele vai combinar aí com o Instance, tanto o de baunilha, quanto o Instance que é lançamento aí de Dona Eudora, o Instance que eu curti muito de ameixe pra alinê, gente, eu achei ele bem gostoso e bem coringa aqui na coleção, vou usar demais, tá? Vamos lá pro próximo, pro vídeo não ficar muito longo. O próximo, gente, é o nosso Good Girl aí da Dona Boticário, que é o Florata Red, que é um perfume bastante sedutor, e, gente, as pesquisas mostraram aí, tá? Que os homens gostam muito de sentir o Good Girl nas mulheres, que é aquele perfume de sapatinho, e os seus similares, então, esse perfume é bem sedutor, os homens vão gostar de sentir ele aí, ele tem uma nota de chocolate, acho que é chocolate ao leite, nesse perfume especificamente da Boticário, eu sinto uma pegada, eu tenho uma maçã aqui, que eu sinto ela bem suculenta, deliciosa, logo na saída, esse perfume é muito, muito bom, ele deixa um rastro muito gostoso aí, então, é, vai, se o seu namorado gosta de um perfume mais doce, com certeza vai gostar que você use esse, ou surre a utopia, que não tá nesse vídeo, mas, gente, ele combina demais com o Kiss Me Now, que aqui também, nesse hidratante, eu sinto uma pegada de maçã também, de maçã vermelha e suculenta, então, fica bem gostosa essa combinação, se você tiver os dois aí, testa e deixa aqui pra mim nos comentários, fica uma combinação muito, muito gostosa. Vamos lá pro próximo. O próximo é o Uno Infinito, esse perfume que é assim, eu não sei, eu acho que ele já foi descontinuado, né? O frasco dele é lindíssimo, o cheiro dele é delicioso, a fixação desse perfume é incrível, ele é mais docinho, e é sempre que eu sinto o cheirinho dele, vou até pegar a tampinha aqui pra eu dar uma relembrada, eu me lembro do perfume Scandal, de Jean Paul Gaultier, que é um perfume super sensual, né? Só o nome aí já fala, Scandal também, eu não tenho ele aqui só amostrinha, mas se você usar o Scandal vai ser, nossa, vai ser uma, vai ser bem sedutor aí, vai chamar bastante atenção. O Uno Infinito é maravilhoso, eu não tenho nem muito o que falar aqui não, porque senão o vídeo vai render demais. Combina com flor de baunilha, tem uma pegada docinha, mas mais frutada, acho que fica uma combinação gostosa com o avelã também, dá paixão, então assim, ele é bem, esses hidratantes são bem coringas, né? Vamos lá pro Eudora Kiss Minal, já que eu falei do hidratante dele, esse daqui eu sinto, nessa aí, uma maçã mais suculenta, com fundo docinho, o floral aqui eu nem sinto tão, como é que eu posso dizer, intenso não. O que mais se destaca aqui é um fundo mais docinho, com essa nota de maçã, uma maçã bem suculenta, bem gostosa. Ele vai combinar com o babalute morango, vai combinar logicamente com o próprio da linha, né? O Kiss Me Now também, combina com o de avelã, combina com o framboesa negra também, fica uma delicinha, gente, se você tiver aí, como esse tá mais fácil de encontrar, testa, testa e me fala depois se você curtiu a combinação. Deixa ele aqui no fundo, gente, vamos lá. Outro perfume que é bastante sedutor, né? Aqui até já fala, esse desire que vai remeter aí a desejo, é o Attraction Desire de Afon, ele é especiado, agora eu não sei, eu acho que é cereja mesmo. Ele tem uma cereja bem licorosa, bem suculenta, vai me remeter mesmo a licor, a bebida alcoólica mesmo, muito gostoso. É assim, bem sedutor, ele tá mais carinho aí, né? Mas ainda assim, é um perfume que eu tenho na coleção, já tenho backup. Ele vai combinar com o babalute morango, fica uma combinação muito gostosa, combina com o framboesa negra, super aí, né? Ele tem essa pegada mais licorosa da cereja, e combina também com o flor de baunilha. Vamos para o próximo. Gente, os perfumes estão todos mais lá pra trás, gente, porque corre o risco de cair aqui, vocês veem que toda hora tá balançando, então assim, eu tô meio que... Eu ainda tenho que organizar um cenário aqui pra vocês. O Glamour Fever de Oboticário. Esse perfume é muito sedutor, ele tem lata de canela, aí ele é bem doce, assim, mas um doce mais sensual, mais adulto. No fundo ali tem uma baunilha que vai trazer... Como é que eu posso dizer, gente? Tem doce que é mais pro lado infantil, tem doce que é mais pro lado adulto. Eu acho que, assim, esse daqui vai bem pra esse lado adulto, ele tem a nota de canela, ele é bem especiado também. É muito sedutor, muito, muito, muito sedutor. Ele vai combinar aí com o hidratante de baunilha da linha Instance Deodora, e combina também com o de avelã, tá? Ficou uma combinação bem gostosa e bem chamativa. Outro perfume que eu quis trazer, pra quem não quer abusar dos doces tanto, tanto, né? Que é uma coisa, até com um toque mais de elegância, é o Boticca 214 Verano em Firenze. Esse perfume que tem um morango silvestre delicioso. Então, pra quem gosta de frutas vermelhas, você vai ficar super elegante, vai ficar ali o adocicado na medida e chamando a atenção, tá? Esse verano em Firenze, ele vai combinar com o hidratante dele, obviamente, com o hidratante de babalú de morango, com o hidratante kisminal também, de Eudora. Ele combina bem com o flor de baunilha também. Então, gente, se você testar alguma dessas combinações, deixa aqui pra mim nos comentários. Esse perfume lançamento que eu disse pra vocês, que eu amei, eu não sei se o enquadramento do vídeo hoje tá bom, tá, gente? Mas é por conta dessa questão. Até consegui focar, que melhorou o foco nos perfumes. É porque eu tô sem cenário ainda. Eu falei com vocês que eu tô com uns probleminhas, mas se Deus quiser, tudo vai se resolver. Eu vou voltar a gravar todos os dias aqui no canal. Ele é bem frutadinho, a saída bem frutada. Tem resenha dele aqui no canal, não vou me prolongar muito. Ele vai combinar bastante com o ameixe pra ele ler. Esse daqui não vai ser tão, tão, tão doce, não. Tá? Ele é doce, mas não é doce tipo gourmandzão, não. Certo? Então, ele vai combinar aí com o ameixe pra ele ler. Fica uma combinação bem gostosa. Combina também com o framboesa negra da paixão. Fica uma combinação boa também. Vamos para o próximo. Outra questão, gente, que eu queria, assim, falar pra vocês é porque eu ainda não apareci aqui no canal, tá? Eu vou falar rapidinho. Eu não apareci aqui ainda, gente, por questões até mesmo de segurança. O que que acontece? Não é... Eu moro numa cidade pequena e mesmo assim, sendo cidade pequena, vocês sabem como é que tá a violência, como é que estão os furtos, né? A questão da... Infelizmente, tá tudo muito perigoso. E eu já vi youtuber aqui que, assim, eu vi o relato dele. Ele foi roubado. Entraram na casa dele, levaram todos os perfumes. E, assim, como aqui é cidade pequena, essas pessoas acabarem sabendo que eu gravo e tal, e muita gente me conhece, infelizmente, eu corro o risco de ser assaltada, deles entrarem aqui na minha casa e levarem os perfumes. Não é nem porque a casa é... É chique nem nada disso não, porque eu sou pobre. Mas é porque, assim, justamente, pra ser pobre, a casa da gente é mais vulnerável, não tem aquela segurança toda na minha casa. Então, infelizmente, gente, se as pessoas ficarem sabendo, eu corro o risco, né? E também a questão de aparecer aqui é bem complicado, gente, porque, assim, meu canal acabou de ser monetizado, então eu não ganho nada. Aqui ainda vou ganhar futuramente, ganhar, assim, pouquíssimo, porque o que que acontece? Pra quem não sabe, vou explicar rapidamente. A cada mil visualizações, mil visualizações, o YouTube te paga alguns centavos de dólares. Vocês podem ver que meus vídeos raramente batem mil visualizações. E, assim, cada mil visualizações que eu tiver, o YouTube vai me pagar centavos de dólares. De dólares, tá? Então, assim, aí tem que juntar cem dólares, imagina você ganhando centavos a cada mil visualizações, que é difícil aqui no canal, e, assim, juntar cem dólares. Então, fica complicado. E aí eu me expor que isso aqui não é um, digamos assim, não é minha fonte de renda, eu não ganho nada aqui com isso, né? Eu trabalho, entendeu? Então, fica um pouco complicado. Mas eu estou pensando nessa possibilidade de aparecer aqui pra você, assim, tá? Estou pensando com muito carinho e também eu sou muito tímida. Então, por isso que eu sempre respondo aqui nos comentários quando alguém me pede pra aparecer, eu pretendo sim futuramente, tá, gente? Aqui eu não estou dando uma negativa definitiva, não, mas é por essas questões, questões de segurança e também porque eu não ganho, eu não ganho nada nessa plataforma, né? Então, fica complicado. Se fosse um trabalho, se eu, né, se fosse um canal, assim, ah, um milhão de inscritos, igual o pessoal que vive, a renda da pessoa é aquilo, tudo bem ela se expor, mas no meu caso, por isso que eu sou um pouco mais reservada, tá? O Elize Nuide, o Boticário, é um perfumaço, né, gente? Perfume assim. Infelizmente, a performance da minha pele é mais fraca, mas o cheiro é delicioso. Ele tem nota de macarum aí em destaque, então ele é bem docinho, mas é um doce elegante. E aí, ele vai combinar demais com a instância de baunilha, com esse novo ameixa e pralinê. Vou tirando aqui, gente, porque tá tão cheio que tá até difícil mostrar pra vocês. Combina também com a ameixa e pralinê. Então, vamos lá. Por o próximo, vamos para o Lanutresor, da Dona Boticário, que é o Coffo Woman Sense. Ele é um perfume bem sedutor, na vibe do Lanutresor aí, então nem vou falar muito. A maioria das pessoas já conhece algum contratipo dele, aí já sabe do que eu tô falando. Só que esse daqui tem o diferencial, que ele tem uma nota de café em destaque, né? Toda essa linha Coffo tem o café em destaque. Ele combina com a ameixa e pralinê, combina com o instância de baunilha, combina com o flor de baunilha, fica combinações bem gostosas. Outro perfume que eu não falei, que tava escondidinho ali, é o Lolita, da The Body Shop. Ele aí, que é esse daqui, já é pra quem gosta das frutas vermelhas. Ele tem destaque aí pra nota de frutas vermelhas, com fundinho, assim, lá no fundo eu sinto um pouco de coco, também num fundo mais adocicado, mais docinho. E eu acho que tem uma vibe mais sedutora também. Ele vai combinar aí com o hidratante Babaloo de morango, com o framboesa negra, com o Kiss Me Now, combina também com o flor de baunilha. Então, basicamente todos aqui. O último que eu vou mostrar pra vocês, acho que é o último. Sim, é o último, tá, gente? Já tá acabando. É o Eudora Kiss Me Lovely. Ele que é um perfume que vai na vibe ali do Fantasy, da Britney Spears, tá? Vai ali realmente trazer alguma lembrança olfativa ali do Fantasy. Não é que ele é igual, não. Mas traz uma lembrançazinha, tá? Ele combina com o próprio hidratante da linha, tanto quanto o flor de baunilha, o framboesa negra, gente. O vídeo aqui tá... Ai. O framboesa negra. O... Que é lançamento. Ameixa e piralinê. Gente, então foi isso. Deixa aqui nos comentários, qual é o perfume que você pretende usar no dia dos namorados. Deixa aqui pra mim também. Se você quer que eu apareça nos vídeos, pode deixar aqui nos comentários, tá? Ou se não tem importância pra você também, eu aparecer aqui ou não. Eu gosto de saber a opinião de vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu quero saber qual combinação aí e vocês vão usar pra agradar ou namorado ou marido. Vamos lá, né? Deixa aqui pra mim que eu amo saber as combinações. Depois, quando passar, né? O dia dos namorados. Uns vídeos antes eu mostro pra vocês quais foram os meus escolhidos, né? Hidratante e perfume. Que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.